Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer pra vocês a nossa TBR da Maratona Literária de Inverno. Daqui a mais ou menos uma hora, exatamente, daqui a mais uma hora vai começar esse negócio e a gente tem que correr, porque quase que não dava tempo pra gente botar esse vídeo, mas vamos pra frente que vai dar certo. Pra quem não sabe, essa maratona é feita pelo Geek Freak, acontece de 3 a 31 de julho, é separado por temas semanais e aí a gente vai explicar o que a gente vai andar lendo, né? Por esses dias. Não andar lendo, tipo, ler, não, andar lendo. Abaixa, abaixa. O link original do vídeo de Vitor vai estar aqui nos caras e vai estar na descrição pra quem quiser saber mais informações. Então, vamos pra frente. A primeira semana é a semana dos livros encalhados. Aquela semana. É porque é uma boa desculpa pra você ter aqueles livros que estão há muito tempo assustantes. O meu primeiro livro escolhido foi Quebra de Confiança, de Halen Cobain. Esse livro está encalhado há nada mais, nada menos que 3 anos na minha estante. Cheio de semana. O primeiro livro que eu pretendo ler é Cordilheira, de Daniel Galera. Esse aqui é o livro que eu escolhi pra o projeto do livro viajante que a gente fez no começo do ano e eu recebi de volta e pretendo ler porque, né, o Daniel Galera gosta muito. A última maratona que eu participei foi a Vada Tona e eu flopei de uma maneira Foi bem assim. E aí, agora eu estou começando a prestar mais atenção na diagramação dos livros porque isso conta mais do que o tamanho. Foi uma coisa que eu tive que aprender na pele. E aí, pra essa semana pra dar uma descontraída também enfim, pra começar aos poucos eu escolhi Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare. É um livrinho que ele é pocket então ele é bem fininho mas quem não sabe é uma peça e está na minha estante desde 2011. Meu segundo livro da semana dos livros encalhados é o Jogo da Morte de Ursula Poznans que está aqui na minha estante também há muito inclusive acho que está no vídeo de metas pra 2016 inclusive se você recorrer ao começo do ano final do ano passado vai ver que esse livrinho está lá Eu acho que está mesmo Porque está encalhado há muito tempo então vamos pra frente. A segunda semana é a semana da hype aquele livro que teve aquele boom todo mundo leu só que você ainda não leu e está na hora mais que na hora de você ler e aí o meu primeiro livro escolhido foi A Cura Mortal de Maze Runner o terceiro livro da série que gente eu preciso parar de enrolar e ler esse livro porque não tem cabimento O primeiro livro dessa semana é Os Bons Segredos de Sarah Dessen eu lembro que em 2015 acho que ano passado foi o lançamento dele e as pessoas estavam comentando muito na época da Bienal e agora eu vou ter a oportunidade de ler e acho que vai dar certo é bonzinho é bem bonzinho de ler meu segundo livro vai ser Belo Desastre eu não sei nada sobre ele ele foi presente que eu ganhei esse ano e é uma hype muita gente fala desse livro meu Deus do céu e vamos ver se vai rolar Lone de Andrew Michael Hurley vai ser o meu segundo livro da segunda semana da maratona ele é um lançamento da Intrínseca as pessoas estão falando muito dele terceira semana é a semana dos outros mundos onde você pode ler qualquer coisa que não seja pode ser uma distopia pode ser uma fantasia pode ser uma coisa em outro plano ok ok ela já tá aqui ó meu livro escolhido vai ser A Desconstituição do Maradaya não é em outro mundo mas eu considero que tem umas coisas meio eu não sei o que é mas enfim é na minha cabeça no meu íntimo entendeu? não, ninguém entendeu eu acredito que seja ok ninguém entendeu mas eu quis colocar nessa semana porque eu acho que é uma coisa bem parece de outro mundo o meu necessidade de vidro que acontece não é em outro mundo é outro mundo esse aqui né é uma fantasia é uma coisa de fantasia então é a cidade de vidro é o terceiro livro da série dos instrumentos mortais a informação que eu tenho sobre ele o segundo livro vai ser Picta Mundi de Glace Koto olha aqui vou finalmente lê-lo outros mundos nos mundos dos quadros não é mesmo? sim e o meu pintor de memórias de Gwendolyn Womack também é um lançamento da Record e como é? que funciona o esquema desse livro? eu acho que ele é no mundo real só que diferente mas ele envolve sonhos e outras civilizações então eu acho que se encaixa é uma fantasia misturada dá certo vai dar tudo certo é quarta e última semana acho que a galera já vai estar ou no flop ou com medo do flop se tremer todinho no meu caso é o medo essa nova diversidade seja ela racial seja ela cultural seja ela sexual meu primeiro livro vai ser A Canção de Aquiles que tem um romance LGBT aqui eu não sei muito o que se fala mas mistura um pouco de mitologia porque Aquiles e eu não sei muito bem sobre ele mas falam muito bem sobre esse livro eu vou ler Dois Garotos Se Beijando de David Levitt espero que seja uma leitura bacana porque todo mundo disse que vai ler todo mundo vai ler esse livro e muitas pessoas ultimamente tem citado esse livro tem falado sobre ele bem então né tá aqui na mente tá no paradinho então vamos ler meu segundo livro diversidade na verdade eu comecei a ler esse livro Mano Quem Disse Sim de Shonda Rhimes maravilhosa eu comecei a ler esse livro e eu pensei por que não colocar né na semana de diversidade mas afinal de contas é uma mulher negra e é uma mulher poderosa essa mulher é a mulher a gente também selecionou além da nossa TBA oficiar alguns livros extras pra ler durante a maratona e o meu livro extra é Destinos e Fúrias o que falar sobre essa capa que eu quero morar o meu livro extra vai ser Alucinadamente Feliz eu também já dei uma começada e ele vai ser o meu step dessa maratona porque eu acho que é uma leitura bem engraçada e quando eu tiver o momento do flop aí pega esse livro entendeu vamos ver se vai lá chega já vamos ver se vai lá então é isso aí pessoal esses são os nossos livros da maratona que tá começando daqui a pouquinho vamos ler todo mundo junto vamos participar se você gostou não esqueça de deixar um like se inscrever no canal se ainda não for inscrito deixa aqui nos comentários os livros que vocês vão ler os livros que vocês gostaram que vocês viram né aqui que a gente mostrou que interessou a vocês acessar no box de descrição os links se você quiser comprar algum desses livros participar do sorteio que tá rolando aqui no canal dos 3 mil inscritos a gente tá sorteando 10 livros pra 10 inscritos olha que maravilha é uma maravilha não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais inclusive a gente sempre nessas maratonas a gente usa muito o twitter que vai ser a rede social assim principal da maratona inclusive então segue a gente lá que a gente tá o tempo todo ali ó ok acho que é isso né valeu valeu ok ai eu passei uma folha umas várias folhas como é? mini a gente botão no momento cima ok ok a gente botão no momento